O Mãe Lembra do barco de madeira Cheio de buraco, cheia de goteira As noites eram tensas de barriga vazia Porque era raro comida na mesa Todas as noites eu via você chorar Mas falei pra senhora se acalmar Porque tô na batalha pra melhorar E isso nunca mais iremos passar Sei que é difícil essa fase da vida Leva essa frase contigo Um dia vai chegar o dia Persista que Deus vai abençoar suas conquistas Acredita e não desista Acredita e não desista Acredita e não desista Acredita e não desista Eu acreditei em mim Nunca desisti sem peste E hoje eu me tornei um MC E hoje eu me tornei um MC Eu acreditei em mim Nunca desisti sem peste E hoje eu me tornei um MC E hoje eu me tornei um MC Oh mãe, lembra do barraco de madeira Cheio de buraco, cheia de goteira As noites eram tensas de barriga vazia Porque era raro comida na mesa Todas as noites eu via você chorar Mas falei pra senhora se acalmar Porque tô na batalha pra melhorar E isso nunca mais iremos passar Sei que é difícil essa fase da vida Leva essa frase contigo Um dia vai chegar o dia Persista que Deus vai abençoar suas conquistas Acredita e não desista Acredita e não desista Acredita e não desista Acredita e não desista Eu acreditei em mim Nunca desisti sem peste E hoje eu me tornei um MC E hoje eu me tornei um MC Eu acreditei em mim Nunca desisti sem peste E hoje eu me tornei um MC E hoje eu me tornei um MC DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E hoje eu me tornei um MC E hoje eu me tornei um MC E hoje eu me tornei um MC E hoje eu me tornei um MC